Olá pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a decomposição QR. Conforme eu já falei, essa disciplina principal que a gente vai estar vendo é a solução de sistemas lineares, ou seja, AX ser aproximadamente igual a B. Então, a gente já viu SVD, agora QR é uma decomposição que também dá para usar para resolver sistemas lineares e para um monte de outras coisas também. E é uma coisa que particularmente uso bastante em robótica. Então, eu gostaria de ver duas técnicas para decomposição QR, extremamente importante para vocês. Então, isso surge quando a gente vai ver em SVD, a gente vai usar SVD e aí a matriz tem algum tipo de estrutura ou você não consegue resolver o sistema linear tão rápido, ou se você quer efetuar algum outro tipo de operação que é útil em robótica ou machine learning, etc. Então, é importante a gente ver essas outras decomposições agora. Mas, se você sair do curso só sabendo SVD, você já consegue fazer tudo, tá bom? Então, eu estou seguindo aqui a nossa apostila, né? Então, a gente viu a decomposição SVD já, então aqui no caso do QR, ela vai ser bem melhor para resolver AX igual a B em alguns casos específicos e ela também é um passo importante em muitos outros algoritmos, tá bom? Então, vamos, primeiro a gente rever o que são matrizes ortogonais, tá bom? Antes de falar o que quer dizer uma decomposição QR. Então, a matriz quadrada U, ela vai ser ortogonal se, aqui algebricamente, né? Se U transposto U ou U transposto é igual a identidade. Isso quer dizer o quê? Que as linhas e colunas dela são ortogonais entre si. E, além disso, tem a norma 1. E a propriedade da matriz ortogonal é que o determinante é mais ou menos 1. A matriz de rotação, né, que giram, elas são matrizes ortogonais cujo determinante é mais 1, ok? Se for o determinante menos 1, a gente fala que é uma reflexão. Então, as matrizes ortogonais, elas preservam o produto interno e a norma, né? Se eu fizer, por exemplo, a matriz U vezes o vetor X, eu vou ter um outro vetor, né? Esse vetor U vezes X, se eu fizer o produto interno dele com ele mesmo, né? Posso usar essa notação de transposto aqui, ó. Vai ficar X transposto U transposto UX. E como U transposto U é a identidade, vai ficar X transposto X. Ou seja, antes de eu aplicar UU e depois de eu aplicar a matriz U, a norma é preservada. Tá bom? Uma propriedade bastante importante, até na solução de equações também. Então, o que quer dizer decomposição QR? Vamos dar uma olhada aqui. Então, a decomposição QR é pegar a matriz A e gerar duas outras matrizes, Q e R. A matriz Q, ela vai ser ortogonal. Então, não confunda esse R aqui com matriz de rotação, não é. É a matriz Q que ela vai ser a matriz ortogonal. Você pode pensar como rotação, se quiser. Se tiver trabalho com robótica, por exemplo. E a matriz R é a matriz triangular superior. O que a gente fala de inglês seria o right triangular. Por isso que ela é R, ok? Então, tem a matriz ortogonal vezes uma matriz triangular superior. E a gente já sabe que matriz triangular superior é fácil de resolver esses temas, né? E a matriz ortogonal, ela só gira. Ou ela é uma mudança de variável, você pode pensar assim. Então, existem outras decomposições também similares a QR. Todas elas são chamadas QR, tá bom? Tá? Mas, em particular, elas podem ser... Pode ter decomposições QR, que são do tipo QL, que é ortogonal, e L é lower triangular, em vez de ser o left triangular, em vez de ser right triangular, né? Então, a matriz aqui, right triangular, só para você lembrar, é que ela, na diagonal e acima, ela é diferente de zero. E abaixo da diagonal, ela é zero. Tá bom? E na diagonal e acima, ela pode ser diferente de zero. E o L é o contrário. Tá bom? Aí você pode ter decomposições que pegam a matriz A e geram uma matriz Q e L, nessa ordem, onde eu multiplico nessa ordem, vai dar a matriz A. Ou eu posso fazer um outro algoritmo parecido, só que ele vai gerar a matriz ortogonal aqui, no caso, à direita. Ela vai extrair uma matriz ortogonal à direita, vai deixar um triangular ali. Ou, em vez de ser QR, pode ser RQ. Mas todas elas são chamadas de QR. Ok? Então, é igual, no caso do SVD, a gente tem três matrizes, né? Uma era diagonal no meio, e eu tenho duas ortogonais. Aqui eu só tenho uma ortogonal. Então, o objetivo, você pode pensar, o objetivo algébrico disso, você pode pensar que aí eu tirar uma matriz ortogonal fora da matriz A. Tá bom? Então, eu tiro ela fora, vai sobrar o quê? Uma triangular. Então, é como se eu não estivesse decompondo a triangular além para gerar uma SVD. Eu vou deixar ela só triangular ali. Então, antes de entrar em detalhes técnicos, vamos ver um algoritmo simples de matriz 3x3. Então, o algoritmo simples, que é o primeiro que você tem que saber para a prova, é o algoritmo para a matriz Givens. Então, o que quer dizer matriz Givens? Então, a matriz Givens de rotação, ela é uma matriz em torno dos eixos X, Y e Z. Então, é uma rotação específica onde eu vou girar em torno de um dos eixos. Ok? Então, eu posso pensar aqui, ó, o QX, né? Eu estou girando em torno do eixo X, então o eixo X é fixo. E aí, eu vou ter, os outros vão ter seno e cosseno, tá vendo? É onde C e S vai ser seno e cosseno, tá bom? Então, geralmente eu abrevi assim, coloco C e S só para a gente lembrar, mas é o seno de algum teto e o cosseno de algum teto. Você também pode pensar que esses C e S são só variáveis como se fossem X e Y. São variáveis C e S tal que C² mais S² igual a 1. E aí, você pode esquecer do teto. Então, para resolver a equação algébrica, às vezes é melhor. E o QY é a mesma coisa, ele mantém o eixo Y fixo e o QZ mantém o eixo Z fixo. Tá bom? E esses sinais aqui, ó, tem que lembrar da primeira parte do curso como é que você acha esses sinais. Mas o sinal não vai ser tão importante para a gente aqui nesse tipo de algoritmo. É só você lembrar que o QX mantém o eixo X fixo, o QY mantém o eixo Y fixo e o QZ mantém o eixo Z fixo. Então, o que acontece? Em termos, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo pegar a matriz A e cada vez mais a gente vai querer zerar os elementos que estão abaixo da diagonal para eu gerar uma QR aqui no caso. Nesse caso aqui, eu quero fazer, eu quero tentar zerar alguns elementos abaixo da diagonal ou acima da diagonal, dependendo do que eu quiser fazer que é L, L, Q ou R, Q. Então, sempre tem que ficar esperto qual desses aqui a gente quer, mas a ideia é sempre a mesma, eu querer zerar algum elemento. Então, eu vou querer, se eu multiplicar múltiplas vezes por QX, QY, QZ, eu vou ter uma matriz de rotação, certo? E se eu projetar esses tetas aqui, cada um desses aqui pode ter um ângulo diferente. Por exemplo, no QX eu posso ter cosseno de teta e seno de teta, no QY eu posso ter cosseno de φ e seno de φ e o QZ é o outro ângulo. Então, se eu projetar esses ângulos de forma que quando eu multiplico a matriz A, eu vou gerando uma matriz triangular a cada passo, ou seja, que cada passo eu vou zerando os elementos que estão abaixo ou cima da diagonal e aí no final essas matrizes de rotação multiplicadas vão dar uma matriz de rotação ou uma matriz ortogonal que é o que a gente quer. Então, por exemplo, se eu pegar uma matriz A qualquer, vamos pensar em 3 por 3, tá bom? Então, eu vou dar esse algoritmo Givens 3 por 3. Geralmente, quando a gente quer fazer 3 por 3, realmente o Givens é o melhor algoritmo. Para a matriz N por N eu vou passar o Householder, que é o próximo capítulo. Então, quando a matriz é 3 por 3, vamos usar Givens e como é que é o exemplo dela? A gente pega a matriz A, 3 por 3 qualquer, e eu vou multiplicar por QZ, por exemplo. Se eu multiplicar a matriz A direita por QZ, o que acontece? A última coluna não vai mudar, tá? Então, a última coluna da matriz A, se eu multiplicar aqui, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 3. Então, a última coluna vai sempre dar a mesma coisa na matriz A, quando ela multiplica o QZ. E o resto vai ser uma combinação linear das duas primeiras colunas de A. Tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar esse QZ, copiei aqui o QZ, está aqui em cima, copiei aqui embaixo, e vou pegar a matriz A genérica, com os elementos A e J. Vou multiplicar isso por isso, eu vou ter, a última coluna não vai mudar, e as primeiras vão ser combinações lineares das duas primeiras colunas de A. Tá? Então, essa primeira coluna aqui do resultado vai ser uma combinação linear dessa coluna e dessa. E essa outra coluna aqui também vai ser uma combinação linear do A1, A21, A31, A12, A22, A32, dessas duas colunas. E o fator da combinação linear aqui, das colunas, é C e S, ou C e menos S. Então, o nosso objetivo aqui, por exemplo, tá? Quando eu multipliquei, eu vou ter isso aqui, agora eu consigo controlar o C e o S, eu consigo escolher o teto aqui dessa matriz, ou escolher o C e S de forma que o C ao quadrado mais S ao quadrado é igual a 1, né? E eu consiga zerar algum elemento aqui para gerar a matriz triangular. Tá bom? Então, como eu multipliquei uma vez só, eu vou conseguir zerar um dos elementos. Então, como é que eu calculo isso? Então, eu posso impor que esse cara aqui seja igual a 0. Então, C A21 mais S A22 seja igual a 0. Então, C A21 mais S A22 seria esse cara aqui. Então, eu vou zerar um por um. Tá bom? Então, esse aqui primeiro eu vou zerar esse aqui. Então, no algoritmo é só ficar esperto se é esse que a gente vai zerar primeiro, esse aqui ou esse. Tá bom? Depois que eu fizer alguns exemplos, você vai ficar já acostumado com o que tem que zerar primeiro. Mas, se eu quiser zerar esse primeiro, supondo que eu queira zerar esse primeiro, e eu já estou de olho que depois eu vou querer multiplicar por QY e QX, eles também vão alterar as colunas dessa forma, mas eu quero que o zero seja mantido. Então, se eu zerar esse cara aqui, depois vocês vão sacar que esse aqui dá certo no algoritmo. Então, eu vou querer zerar esse aqui primeiro. Para eu zerar, eu vou impor que esse aqui seja igual a zero, mais a equação do seno e cosseno ser igual a 1. Se eu resolver esse sistema de equação aqui, que é uma equação linear e a outra quadrática, em duas variáveis C e S, eu encontro C e S. E aí, eu vou encontrar o C e o S, o cosseno e seno, tal que, quando eu multiplico pela matriz, eu vou zerar esse cara. E aí, depois eu vou multiplicar por QX ou QY, de forma que aí eu vou tentando zerar os outros caras aqui abaixo da diagonal. E aí, a matriz resultante é só multiplicar todos os QX, Y, QZ. Então, vamos dar uma olhada na estratégia e a gente vai fazer um exemplo. Então, a estratégia do algoritmo RQ por Matriz-Givens, tá? Então, primeiro a gente vai descrever o algoritmo RQ, né? Sendo que o algoritmo QR é análogo. Então, RQ fica mais fácil aqui para a gente ver. Então, por isso que eu estou fazendo, vou descrever o algoritmo para RQ. E como exercício, sugiro que vocês descrevem o mesmo algoritmo para QR. Tenta deduzir o mesmo algoritmo para QR. Como é que seria? Tá bom? É só você sacar qual é a ordem que tem que fazer aqui, que você vai ter que zerar de forma que eu vou multiplicando as matrizes e os zeros e os zeros vão ser inalterados. Então, a estratégia básica é eu zerar a parte inferior da matriz uma entrada por vez multiplicando-se por matrizes Givens, que é essas matrizes aí ao longo das coordenadas. Cuidando-se para não modificar as entradas que já foram anuladas. Então, vamos aqui, algoritmo 1, tá? Decomposição RQ por matrizes Givens. Então, a entrada é a matriz 3 por 3A e a saída são duas matrizes uma triangular superior, ou seja, abaixo da diagonal vai ser zero onde a gente vai querer zerar e a direita vai ter, vai sair fora, vai ser fatorada uma matriz ortogonal. Tá bom? Então, primeira coisa, a gente multiplica nesse aqui e a gente vai começar com QX, tá bom? Então, só faz na mão e ver que funciona. Eu multiplico a matriz por QX e aí a gente vai tentar zerar o elemento A32 que é esse aqui, ó. Então, esse aqui é o contrário, esse aqui eu estava multiplicando por QZ para fazer um exemplo. Mas no algoritmo ali eu estou multiplicando por QX primeiro e aí ele está sacando que é melhor eu zerar o A32 primeiro. Então, eu vou querer jogar o A32 para zero, a entrada 32 para zero depois disso eu vou multiplicar o resultado por QY e vou escolher o C e S tal que eu zero o A31 o A31 seria esse cara aqui, então eu zerei esse depois eu vou zerar esse e por último eu vou zerar o A21. E aqui está falando o seguinte, isso não vai mudar esse zero aqui vai permanecer zero depois que eu multiplicar por QY por quê? Porque quando eu multiplico por QY essa matriz não afeta a coluna 2 e o que eu zerei aqui foi um cara na coluna 2 então isso tem que ficar esperto. Depois eu vou multiplicar por QZ tal que A21 seja zero esse A31 e A32 que eu já zerei vão permanecer zerados porque as primeiras colunas quando eu multiplico por QZ a gente já viu elas são substituídas por combinações lineares delas mesmas combinação lineares zero e zero vai ser zero então a observação que a gente pode ter outra sequência de matriz que também pode acabar dando a mesma coisa mas esse aqui em particular dá certo então no final eu vou ter multiplicado por QX tal que A32 vai para zero depois QY tal que A31 vai para zero depois QZ tal que A21 vai para zero então quando eu multiplicar pelas três eu vou ter uma matriz triangular superior e aí é só inverter como elas são ortogonais é só pegar transposta tá vendo e aí eu multiplico pela inversa que no caso eu posso só usar transposta vai ser inversa também e aí vai ficar RQ onde esse Q vai ser a multiplicação de três matrizes givens então esse é o algoritmo é o